Robin nos falou de um status soberano no qual se entregava a vida para outro ser humano O monstro foi criado pra gente não se matar, ser humano é destrezível, não dá pra confiar Foi social o contrato final Pra proteger a propriedade e evitar a maldade Daí a sociedade resolver sem bem ou mal John Locke pensava diferente Para ele todo mundo era bom, ser humano vai na frente Estado natural não existe ninguém mal, se não tem disciplina, corrompe o racional Foi social o contrato final Pra proteger a propriedade e evitar a maldade Daí a sociedade resolver sem bem ou mal Dar-se a própria lei, popular autonomia O som na educação, bom futuro, pressentia A soberania também defendia da democracia para o bem comum O ser natural não era mal, não se preservava o bem social Foi social o contrato final Pra proteger a propriedade e evitar a maldade Daí a sociedade resolver sem bem ou mal